Música 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 o o o o o o o o o Marek, Marek! Marek, Marek! 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 Então, aqui temos os pais da nossa escola. Eles já aprendem muito bem. Marek no sart! O que é isso aí? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. miteinander nakreto. itt Ačas, nós impression Hiç. Não sabe aqui. Esrän LEDs é o pouco mais aqui. Vamos lá. Vamos lá atrás, vamos lá para chegar às 17h000. Vamos lá atrás. Vamos lá atrás. Vai isso aí. Vamos lá atrás. A CIDADE NO BRASIL 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 Apoio do brasil Com o barco da Sala Apoio do pôs Com o barco da Sala Com o barco da Sala Para a Sala Um emprego . 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 Veja! Então, por favor, por favor! A assim também! O que você vai se lutar? Novas na lança! 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 Então, entregar som. Alejandro, sromb, assim. Nohy na manhã, bem, bem. E mais, mais, mais! Nossa, demais! Posso te dar! Temos! Não seeeeei. Meus! Temos! Que saia! Vou fazer isso, menino! Vou te lembrar! Nenhum que não fica! Não, 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 não. Então, eles estão novos. Eles estão novos. Eles não estão novos. Isso é um bom jeito. Isso é um bom jeito. Vocês vão me chamar de paises, policiais, não se preocupa. A próxima píro-technica é aqui, no Fritz-Kumístico. Eles vão via o Moravê. Um pouco de vez em mim, não é isso mesmo. Os dois já tinham tido, É muito feliz, que se miro por cima do lado, que não sabia, que se sentia em algo assim, até mesmo que não sabia. E assim nós vamos... Não é muito difícil. E por 80 anos. Então, o que é? Não, não é isso. Tvrdý, dílhý, jo? Já vim! Pane Maíra, não lhe, não lhe. Não, não lhe. 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 Dei, vô. 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 Jedu, jedu, tançam! E aí, beste co tal... Tançam! Oh my god E aí, tá, vizinhas! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL